Olá gente, não sei se dá pra pegar aqui o peixe do almoço O negócio aqui tá... Ajuda aqui Maria, por favor, pra pegar o peixe do almoço Maria tá ali, vai vir me ajudar aqui Maria, o peixe tá aqui, aqui nesses tanques aqui, ó Vê se vai dar Maria tá vindo aí pra filmar Vou passar aqui a tarrafa Em forma de rede de arrasto Tô sozinho aqui, não sei se vai dar certo Mas vamos tentar, né? Só se sabe tentando, o desengano da vista é furar os dois olhos Já dizia o vovô Vem comigo Pronto, Maria vai filmar Aqui eu vou entrar, certo Maria? Tá ok aí? Ok, tô aqui Vamos lá Rapaz, vamos ver se ele pega alguma coisa O almoço tá dependendo disso, né? Vamos ver se vai Meu amor fica ali Sai bem na frente A técnica aqui vai ser essa Eu vou Como aqui tem uma caixinha que eles não podem fugir Vou vir lá no final do tanque Arrastando aqui a rede Pra ver se eu consigo pegar menos cinco Vamos lá Fica aí, vai ficar aí Ok Vamos ver se esse pano dele dá certo, né? Que eu tenho minhas dúvidas Ele tá lá no final, vocês estão vendo? Pronto, tá descendo ali Dá um zoom aí pra me aproximar Quando eu for chegando do filho E aí E aí E aí E aí Eu sinto que eu inverti em dois E pra mim O gosto da Virgita Maria é a mãe dela Então, espertinho E daqui já vou começar Chegou Ei, olha o motor aí, amor Tem quatro que eu tô vendo Cadê o pequenininho? Caiu? Não, o bichinho é pequeno Bota o bichinho Ele é muito pequeno esse aí Deu bom os outros, hein? Tá bom, né, Testa? Tô sozinho? Não tem experiência? Esse vou devolver, gente Tá pequeno, ó Pequenininho, é Cento e vinte gramas Cento e cinquenta Vamos ver os outros Que dá pra ir pra fritura Esse vermelho aí Eu já tô de olho nele É vale pra sombra, né? E o que a mulher diz É sempre bom, né, gente? Tem que roubar descendo, não A ideia boa Tem mais de três aí Olha aí, ó A ideia boa tem que copiar, né? Vamos lá Que coisa linda esse aí Grande Cansado A sombra tá bom aqui, meu amor? Tá ótimo Pronto Vamos desenrolar eles Olha aí, que lindo Deixa eu botar pra cá Vou pesar ele depois Olha aí Que lindo Mostra aí Vê, gente Olha que coisa linda Que pouco por pesar Deve dar aqui uns meio quilo Vamos lá, gente Mas tá um peixão bonito, viu, amor? Tá lindo Esse vermelho tá lindo Olha também Esse aqui também Vocês veem tudo de dar, amor Dá, né? Dá Mamãe, gente Aqui, gente Ó, sete Gosto de comer Apesar que a gente tem que saber a média Ah, meu Deus Olha o gato Sabe Apesar que a gente tem que saber a média Que eles estão nisso E o que é que dá O que é que dá os peixes? Aqui tá zerada Apesar que com balde depois sem Quatro quilos Seiscentos e vinte e oito gramas São quantos peixes? Sete Sete Quase sete cento gramas, né? Um pelo outro É Mas tem o balde, né? Não é porque tem o balde É, mas o balde não pesa as coisas todas, não O balde é Sete Olha o gato, Regi O gato, Regi O balde O balde acho não dá certo Novecentos e noventa e sete gramas O balde deu Olha aí Trezentos gramas Quatro quilos, seiscentos e oito Foi Quatro e trezentos Quatro e trezentos Mas tá dando pra ver aqui Tá dando, né, Gona? Agora é hora de cantar, ó Lindo Olha, ó E quase um quilo foi isso, Maric? Foi Novecentos e cinquenta e oito gramas Se eu não me engano Sete 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 Ok, gente Bonito Até o próximo vídeo Valeu Só prontar aqui Até mais Outro dia a gente mostra mais pra vocês